Quem tem dinheiro, filha? Não precisa pagar. Tem que pagar a vã, não tem dinheiro. Mas eu olhei só o que eu me formei. O que é que eu vou ter recebe? Mas não tem dinheiro, Dani. O pouco não recebe para comer, filha. Olha aí, pessoal, chorando aqui. O que é que eu vou dar de escola? Não, mas não vou dar de escola. Não, isso vai terminar ali em cima, filha de Deus. Eu não vou dar de escola. Olha aí que eu já sei. É todo mundo vendo, se chorar. Foda-se. Olha. Eu ia trocar de escola, pessoal. Mas não tem dinheiro para pagar vã. Tem situação? Mas pelo menos me muda de escola, que velho. Eu não quero me falar. Eu já estou há quatro anos. Se eu não quiser dizer que é anos. Você nunca quer me mudar. Vai terminar o ano ali agora, mãe. Vai ter como você mudar de escola. Vai ter como você mudar de escola.